Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Snake Rebels e hoje com uma nova skin madeirona que eu recebi dos desenvolvedores do jogo Todo começo de mês eu recebo uma skin madeirona e a de hoje, a desse mês, é essa skin dessa ratinha aqui Bem madeirona cara, bem bonitinha, que se chama Nibbles Olha aí, essa daí é a Nibbles, bora personalizar ela, mas não tem muito o que personalizar, eu acho que ela está bem legal assim Deixa eu colocar a patinha pra cá, mano gostei dela desse jeito, vamos mudar a cor, verde ou marrom Mas que marrom ficou legal, olha só cara, marrom será? Fora de marrom, gostei demais, bora dar um play e bora jogar com a skin Nibbles da ratinha madeirona Bora lá, bora no modo clássico Vamos pegar aqui e bora lá, vamos ficar gigantão Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Olha meu ratinho, vamos lá, meu ratinho Eliminei o gigantesco, boa demais Caramba velho, boa demais Eliminei duas gigantonas já logo no começo da partida E já estou com 320 pontos Mano, que ratinho bom velho Caramba E só os queijinhos ali pulando em cima dela Dela né, porque é menininha Mano, eu quero eliminar todos os gigantão da partida E ficar gigantão em primeiro lugar Mano, o primeiro lugar está com 26 mil pontos, caramba Só sei que esse jogo tem muita gente jogando Está muito disputado A galera está jogando demais velho Estão todo mundo aprendendo a jogar, estão jogando demais E eu só sei que eu vou jogar em primeiro lugar Mano, olha o tamanho desse cara velho Caramba, olha a skin desse cara Com certeza é o que está em primeiro lugar Vamos tentar achar aquelas bolatinhas que vão Para pegar os itens maneirões Aquele imã ou fantasminha Ou aquele imã que pega tudo em volta Que é isso cara Vaza daqui Sai fora rapaz E você Os caras estão tudo Olha a besta Bateu e peguei tudo o queijo dele O cara dropou o queijo Eu peguei tudo o queijo E já estou com 500 pontos Mano, eu estou jogando bem demais Aqui Pega aqui, boa demais Pega, já peguei o que estava ali Eliminei outra Caramba E peguei o imã Mano, estou sortudo aqui só Agora só me faltava a conexão Cai, né Caramba, cara Já estou com 1200 pontos Em 13º lugar Aqui, pega Bolatinha que voa E é o imã novamente Caraca, cara Está para nascer o dia que eu esteja mais sortudo que hoje Estou muito sortudo Mano Esse ratinho está me dando muita sorte, cara Caraca Estou jogando bem demais 1800 pontos 12º lugar Olha aqui, cara Não vai acabar com a sorte do meu ratinho, não Nossa No morango Estou pegando tudo, velho O gigantesco bateu sozinho ali E foi eliminado Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, cara Se você não é inscrito ainda No canal do Abut Eu não sei, cara Por que você não é inscrito Eu não sei o que você está fazendo aqui Pelo amor de Deus, cara Se inscreve no canal do Abut Você vai receber um monte Ah, sai daqui, cara Vai receber um monte de vídeo maneirão De joguinhos de minhoca Joguinhos.io Outros tipos de jogos Mano, eu posto vídeo de tudo É só se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações E se você quiser me acompanhar pelo Instagram E acompanha lá, cara Só me seguir lá no Instagram Esse Instagram está aparecendo aqui embaixo Embaixo 9º lugar 9º lugar Deixa eu tentar dar um headshot nesse golfinho Headshot Mas... Não, vou... Nossa Cara, o problema desse jogo é que trava Dá umas bugadas É, você acha que você não vai bater Você bate e morre 2.700 pontos, cara Corre aqui Pega aqui Boa demais Já suga E pega tudo que está pelo mapa Cheguei A 3.000 pontos Com a nova skin Da ratinha maneirona Fantasminha Boa demais Pô, cara O que é isso? Já vou correr para pegar essa daqui, ó Headshot, hein Dei headshot Mas... Não valeu muito, não Nossa Caraca Caraca, velho Presta atenção, velho Nossa Está todo mundo colado aqui Só sei que eu estou em oitavo lugar Dei ali Joguei uma bolinha ali Vou pegar toda a massa que dropou Sétimo lugar Eu quero chegar entre os 5 Sai daqui, líder É o Vitão O cara está com 29.000 pontos Caramba Podia bater, hein, cara Você podia bater Para pegar toda a sua massa, hein Bateu Ah, não Olha isso Vamos pegando tudo Vamos pegando Tudo Caraca, mano Não vou nem ver o meu tamanho 4.500 pontos Caramba Estou muito gigantesco, velho Vira aqui, cuidado 4.500 pontos, velho Mano, o Vitão Que é o primeiro lugar Ah, não morri O Vitão Que estava em primeiro lugar Bateu bem do meu lado E foi eliminado Então em sexto lugar Boa demais Mano, não ia nem imaginar Que esse ratinho Me dá tanta sorte Vamos logo chegando Aqui Não Mano Não acredito, velho O minúsculo me eliminou, cara Que azar Eu tive sorte A partida inteira E fui lá E morri Bora ressurgir Estou aqui de volta Pequenininho E resolvi voltar Nessa partida Porque eu estava com sorte Morri por um pequenininho Tipo esse daqui Mas, mano Caraca Eu estava em sexto lugar, hein Estava entrando no ranking Bora lá Bora continuar E vamos voltar A ser gigantesco O bom do modo clássico É que todo mundo Está gigantão Daí o cara vai lá Morre E dropa um monte de massa A gente pega a massa E já cresce um monte Pegando Vamos pegando Vamos ficando gigantesco Nossa, cara Por que a conexão Toda hora vai ficando ruim? Não consigo entender isso 674 pontos Olha aqui, rapaz Mano, eu estou ficando bom nesse jogo Quero ver os caras me iluminar agora Me iluminaram na cagada Já joga ali Já pega tudo A massa Vem aqui Pega o ímã E já usa Olha a nossa Tanta de massa ali Sai daqui, rapaz Sai daqui É minha Peguei muito de massa Peguei Um monte de massa Peguei o ímã Na hora certa Já corre aqui Pega o ímã de novo E dá headshot 1400 pontos Já estou gigantão Novamente Galera Seguinte Se você Agora eu vou soltar Nossa palavra secreta Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Nos comentários Ratão gigantão Ratão gigantão Comenta isso Deixa uma pergunta Depois aí Que eu vou responder E vou dar um coração Nos teus comentários Olha lá Morreu Olha a conexão Querendo me matar Vamos perto Dos gigantões Pra pegar os drops E ficar gigantão também De novo, cara Vamos aproveitar E correr perto Dos gigantões Quase que não deu tempo Quase que não deu tempo Caramba Que sorte, hein Nono lugar 2300 pontos Olha a conexão Olha a internet Travando Não Acredito nisso Meu Deus Mano Esse jogo Pra ele ficar perfeito Eles tem que Consertar Isso da internet A minha internet É boa Pra caramba E toda hora Aparece E tá Tá travando a internet Cara E não é isso Que tá acontecendo É por causa do jogo Alguma coisa no jogo Eles estão querendo Matar o meu ratão Gigantão Que que é isso Pô, louco Cara Vou ter que voltar Pra pegar minha massa De volta Aqui morreu Gigantesco Olha, gigantinho ainda Peguei toda a massa dele Já tô em oitavo lugar Com 2100 pontos Com meu ratão gigantão Vou ir atrás E pegar a bolotinha E já puxar Um monte de ponto Olha o AB Olha o AB Que legal, velho AB Felipe Um salve Pra você AB Felipe Caramba, cara Que legal E aí, AB Felipe E aí, perto de mim, cara E aí Mano, eu tenho que colocar A B na frente do meu nome Quinto lugar Passei meu recorde Quinto lugar Meu recorde não, né Porque na última partida Eu cheguei em primeiro lugar Se você não assistiu esse vídeo Tá aqui no card Aqui em cima Cheguei em primeiro lugar Na última partida De Snake Reviews Aqui no modo clássico Olha só Nossa Olha a internet, cara Tô em quarto lugar E a internet Tá me lascando Só sei que eu tô gigantão Com 3400 pontos Bora pegar aqui Fantasminha de novo Vamos procurar os amiguinhos E aí, AB E aí, meu amiguinho AB Mano, que legal, cara Queria chegar em primeiro lugar Só que eu não sei onde que ele tá Cadê o primeiro lugar Pra eliminar ele Será que é esse cara aqui? E aí, AB Felipe Você que tentou me eliminar aqui, cara Ih, rapaz Que isso? Que matança Morri Bugou Vocês viram que bugou a internet Desenvolvedores do jogo Arruma esse bug aí de internet Porque a minha internet tá boa Tá boa, tá boa E bugou E eu morri Galera, tô muito feliz Que consegui chegar em quarto lugar Fiquei gigantão No modo clássico, cara Fiquei duas vezes gigantão Encontrei um AB Tô muito feliz Valeu demais aí, AB Felipe É, vou até trocar meu nome Pra AB Abut Não sei porque eu não troquei ainda, cara Depois eu troco no próximo vídeo Vai ser AB Abut Galera, muito, mas muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me sigam no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Valeu e... Tchau 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 Tchau